Coordenadoras da Covid-19, Odete da Silva Viegas, atua a informação nele à Rússia, a conferência da imprensa e a salão Palácio das Cinzas, que é colidilhe terça-semana. Odete até tem a vacina todo, não é uma pré-qualificada uma canessa Pfizer, Moderna, no Atrazanecas, no Rússia vacina todo, não é? Ministério da Saúde, alou no esforço a atua em sabe ele retem vacina AstraZanecas. Odete explica a vacina refere-se a prioridade de ali o Bahia-Mahirac Nebemac e a linha frente, ali o Profissional de Saúde, Polícia Nacional Timor-Leste, valente alforça a defesa Timor-Leste, inclui jornalista. A vacina é aplicável para a Timor-Leste, mas a vacina AstraZeneca. A vacina é não, nós temos os critérios que o Timor-Leste usa para a vacina rotina e também os critérios que o Timor-Leste usa com temperatura 2,2,8, decrees Celsius. E também a vacina se aplica. E aí a gente tem o Rhein, NB, Ra-Toni é o Conselho dos Ministros e a implementação, tem o Bada. E também a vacina, a vacina é não, mas primeiro, temperatura, Neto em Rhein, segunda, NB, em Tfora, em Barato, E terceiro, produção massal, ralaona, quase, e em países lubogida, mais de 20 países, e também, a rafuona, aplica a vacina da NEM, e, importante, a RETAM, pré-qualificação, a Rússia Organização de Saúde Mundial, a NEM, a ITAC aplica. A NEM é uma nação FOM, a nação KIK, a ITACEDA, a Teste Laboratório da Qualidade de Vacina NERASIC, também, a NEM, a critério importante, a ITACEDA, tem que retornar a pré-qualificação para a vacina NERASIC. E a vacina, a NEM, a segurança, a qualidade, a NEM, a ITACEDA, 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 Saúde, como é que a governo planeja a pessoa retornar a vacina NERASIC. Ter plano, a primeira fase, se introduz para o Centro Ruanulro, sua população e incluir o Trabalhador de Saúde na Linha Frente Cirarrouto, grupo risco ou grupo vulnerável. A campanha na imunização da NERASIC, provavelmente, é a cidade da rua. Rua, Rua Noura, sem ida. Enquanto vacina neraça que se rala para a rua, se rala o look primeira fase, lhe o semana tolo, mas foi em aplica, fale segunda fase. Quando a Bacu isto, para compras vacina, né? O DTD em orçamento, por cento, Rua Nulo. Governo retém apoio-se Global Alliance Vaccine and Immunization Internacional, no por cento Rua Nulo. Governo Timor-Leste, mas se prevê. Fizena Babu, Clementino Maia, D.A.M.N.